Música Pessoal, estamos aqui na Pedra da Pimenta, que é o ponto mais alto da região metropolitana do Recife. A Pedra da Pimenta fica em Jussarau, que é um distrito do Cabo de São D'Agostinho. Aqui a gente faz um rapel positivo a quase 50 metros de altura. É uma descida suave, bem prazerosa de fazer, porque não tem muita dificuldade. E a trilha daqui não é uma trilha pesada, é uma trilha curta, embora que seja bem inclinada, mas é uma trilha bem fácil de fazer. Crianças a partir de 7 anos já podem fazer esse rapel, porque não tem muita dificuldade pra ser feito. E a trilha, justamente, é uma trilha suave, tranquila, que ela também pode acompanhar os pais ou o responsável. O Cabo de São D'Agostinho não é só praia, também tem uma aventura aqui na área. Música Olá pessoal, meu nome é Ana Paula, tenho 23 anos, sou estudante de medicina. Hoje foi o meu primeiro rapel positivo aqui na Pedra da Pimenta e foi uma delícia. Espero que vocês tenham a oportunidade de vir aqui algum dia. Foi gostosinha. É tudo uma delícia, tem um vento maravilhoso lá em cima. Uma vista maravilhosa, com um ventinho delicioso. Olha, caramba, vale a pena demais. Venham pra cá, aproveitem. Pessoal, estamos aqui ainda no nosso manguezal aqui. Temos 35 a 30 hectares aqui de manguezal aqui na Praia de Suape. E o mangue, ele é uma coisa, um bioma totalmente importante pra humanidade, né? Recentemente, até os pesquisadores descobriram que o mangue, mais do que a Mata Atlântica, tenha o poder de eliminar o gás carbônico, né? Que está sufocando aí a terra. A gente tem aqui na nossa Praia de Suape, quatro espécies de manguezais, né? É o mangue rasteiro, o mangue manso, o mangue gaiteiro e o mangue canoé. Durante nosso passeio, a gente consegue ver várias espécies, né? Tanto de peixe, quanto cavalo marinho, quanto caranguejo, a fauna, né? Que são os pássaros e a nossa flora, né? Venham conhecer esse nosso passeio aí de caiaque, de stand-up. Então, é o seguinte, eu estou sempre junto e venham embora que vocês não vão se arrepender desse passeio. Itacuama é um dos lugares, veia no surf, uma das principais praias onde você pode aprender que as ondas tem para todos os níveis. E também um conceito de praia com muita natureza ainda. Itacuama também é palco de competições a nível nacional e internacional também, como teve o brasileiro, seletiva para os internacionais. Tem os locais também. E o pernambucano, onde saem muitos atletas. É uma praia conhecida para quem já surfa e para quem quer aprender também. Aqui tem escolinha, tem aluguel de prancha. Os melhores instrutores. Itacuama é o sinônimo de surf. Vem experimentar você também. A Swap Porta de Ventre fica aqui localizada do lado do Bar do Eloy, na praia do Swap. É mais um atrativo do turismo da cidade do Campos, no destino, onde oferecemos um passeio de jet com aventura ou sem aventura. E você vai desfrutar de momentos inesquecíveis. O valor do passeio, em torno de 10 minutos, fica em torno de R$ 65,00. E garanto, vai ser 10 minutos mais marcante da sua vida. Para conduzir a motonáutica, se faz necessário, a habilitação para a motonáutica, que é expedida pela Marinha do Brasil. E todo condutor tem que estar habilitado. Exceto carona. O carona tem que ir com o condutor habilitado. E quem tiver habilitação, é só pegar a motonáutica aqui e se divertir. E para quem não tiver habilitação, pode ter certeza. A diversão é garantida. Nossos pilotos são totalmente habilitados. E a regra de segurança sempre vai ser essa. Colete Salva Vida com emoção.